Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O mangá do Kishimoto que deu errado. Mas de um canal que eu não conheço, é do canal do Aizen. Eu acho que é assim que pronuncia, deixa eu ver... É Aizen, é isso mesmo. Bora ver esse vídeo naquele mês, mas que é mais de sempre pra vocês verem minhas reações. É um dos vídeos que foi sugerido aí. Foi um dos mitos aqui na Twitch, se eu não me engano. Acho que foi na Twitch que pediu, eu não lembro agora. Mas foi alguém aqui, ou um dos membros que pediram, tá bom? Então bora ver esse vídeo naquele mês, mas que é mais de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver qual é esse mangá que deu errado. Embora eu não acompanhe muito o mangá, mas eu tô um pouquinho ansioso pra saber qual é essa obra que deu errado, que é do Kishimoto. Bibi! Então bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o Neogão. Se inscreva no canal, achava o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. E vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! É difícil ver na indústria de mangás algum autor ou autora que faz sucesso com dois mangás que são amplamente conhecidos. Óbvio que existem algumas pessoas que já conseguiram, mas levando em conta a quantidade de mangás já lançados, a porcentagem é bem baixa. Os casos notáveis são o Togashi com Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Takeriki no Ui com Slandank e Vagabonde e Akira Toriyama com Dr. Slump e Dragon Ball. Esse último caso é até interessante porque as pessoas parecem esquecer que Dr. Slump já era conhecido quando o Dragon Ball foi lançado. Sim. Dr. Slump já vendeu 35 milhões de cópias. Isso é, de fato, um número bem alto para um mangá. O problema é que a próxima criação de Toriyama vendeu 10 vezes mais que isso, que acaba ofuscando um pouco o brilho de Arali. Infelizmente, Masashi Kishimoto não conseguiu superar seu sucesso em Naruto e teve o mangá considerado fracassado. Mas vamos por partes. Tudo começa após o fim de Naruto. Nesse período, o Kishimoto já falava sobre sua vontade de fazer um novo mangá, mas também falava sobre o cansaço da série. Ele revelou ser, obviamente, um grande fã de ficção científica e de samurais. Então, sabendo que já estava ficando velho para separar suas duas paixões em dois mangás diferentes, ele decidiu juntar os dois temas em um mangá só. Kishimoto então planejou o lançamento de Samurai 8 fazendo basicamente tudo, menos os desenhos. Essa tarefa seria delegada a um ex-editor que trabalhou com ele em Naruto, que se chama Akira Okubo. Em dezembro de 2017, o painel focado em Boruto apresentava o mais novo trabalho de Kishimoto, com apenas alguns spoilerzinhos do que viria. Um ano depois, em 2018, Samurai 8 era devidamente anunciado com o trailer do mangá, que seria publicado em 2019. Antes de 5 de maio de 2019, que é o dia do lançamento do mangá, foi publicado uma prévia de 4 páginas da história na Shonen Jump, talvez apenas como um prenúncio do que viria a ser a história. Kishimoto achava que a arte de Okubo era semelhante à dele, e muito boa, por sinal, e queria usar do estilo suave dele para contrastar com os pesados cenários cyberpunk padrão, o que no futuro se provou um erro da parte dele. Pelo menos para as pessoas que leram o mangá, né? Porque esse estilo suave e arredondado do desenho incomodava muita gente, porque parecia que a obra era muito mais infantil do que ela realmente era, e era difícil encontrar alguma coisa ponte aguda nas páginas. A lente que o uso quase exagerado do branco tornava até difícil distinguir o que estava acontecendo nas páginas, mais especificamente o que acontecia no primeiro plano, o que acabava dificultando a leitura e a interpretação do desenho. Mas enfim, vamos falar rapidamente sobre a história. Samurai 8 conta a história de Hashimaru, um garoto doente que tem que viver sua vida presa a uma espécie de aparelho. O que descobrimos no primeiro capítulo é que Hashimaru é uma das sete chaves que abre a Caixa de Pandora, uma caixa mágica pertencente ao deus Fudomyo, que precisa ser aberta para salvar todos os planetas da galáxia. O primeiro capítulo já causa uma má impressão em algumas pessoas porque a história não é muito interessante. Ela carrega dos elementos que as pessoas mais odiaram em Naruto, e os personagens apresentados ao redor do protagonista também eram completamente sem graças. Mas Kishimoto queria dar à sua história um clima de aventura, uma longa viagem, entre aspas. Mas como veremos um pouco mais pra frente, não deu muito certo. O editor que trabalhou com Kishimoto, Yokuba e Karo Taguchi, é um jovem editor que pode ter se sentido pressionado a trabalhar ao lado de um homem importante para a indústria dos mangás como Masashi Kishimoto. A gente está falando do terceiro autor mais vendido da indústria, então é normal ele sentir essa pressão, mas... Realmente. O problema de ter um editor tão permissivo com os rumos que sua história vai indo é que às vezes o autor tem uma ideia idiota, que ele acha que é a melhor ideia do mundo, então alguém de fora precisa balançar ele e falar Cara, você está ficando louco! Isso está horrível! Eu já comentei aqui no canal sobre a importância de um editor, falando sobre o caso da saga Android em Dragon Ball, em que Akira Toriyama queria que os Android 19 e 20 fossem os vilões principais do arco, até que seu editor disse que era uma ideia de merda, aí ele foi lá e introduziu os Android 17 e 18, e aí o editor disse que era uma merda, aí ele foi lá e introduziu o céu, aí o editor disse que o design era uma merda, e aí ele fez o céu evoluir e ficar naquela forma fodona dele. O editor em Naruto, inclusive, é responsável por muitos elementos que a maior parte das pessoas gostam na série. Foram os editores de Kishimoto que deram a ideia de criar o Sasuke para ser uma espécie de rival do Naruto. Foram eles que deram a ideia de dar o nome Gara ao personagem que anteriormente se chamaria Kotaru, ou dar a Sasuke um equipe no Shippuden, ou dar nome aos Jutsus para torná-los mais consistentes, ou impedir que houvessem Hokages animais, ou impedir que Haku fosse um urso, e foram eles que deram a ideia do primeiro arco, seu arco, os abas e Haku. Mano! Todos esses elementos foram os editores que trabalharam com Kishimoto. Em Samurai 8, ele parece tão focado em criar a história dos seus sonhos, que nem ao menos deu dois passos para trás e se perguntou, ok? Será que tá legal? O resultado era o esperado. A série foi um fracasso em vendas. Seus dois primeiros volumes venderam aproximadamente 20 mil cópias, o que para um autor renomado como Kishimoto é basicamente... Nada. Naruto vendia um milhão de cópias por volume em média, então era esperado que o nome Masashi Kishimoto fosse suficiente pelo menos para o mangá se manter. Uma história tosca, personagens rasos, uma arte esquisita de se entender, uma escala de poder mais imbecil que a do final de Naruto, e uma grande quantidade de tempo focada em apresentar e desenvolver um mundo futurístico, ao invés de explicar ao público por que as pessoas deveriam se importar com esses personagens, tornaram a obra bem mal avaliada. As pessoas na internet até faziam suas teorias, obviamente irônicas, de que Kishimoto havia morrido e na verdade era seu irmão gêmeo, e sim, ele tem um irmão gêmeo, que estava escrevendo Samurai 8, por isso que foi uma merda. A Jonen Jump no começo ajudava na divulgação do mangá, por obviamente se tratar de uma obra de um dos maiores autores da revista. E existem boatos de que algumas lojas japonesas estavam relatando que só poderiam comprar volumes de Kimetsu no Yaba e Spy Family para vender se eles comprassem volumes de Samurai 8 também. Samurai 8 foi devidamente cancelado e encerrado antes de seu capítulo de número 50, sendo que a intenção original de Kishimoto era planejar a história para 10 volumes, com obviamente esperança de que esse número aumentasse ao longo do tempo, mas infelizmente não deu certo. E pela provável primeira vez, um autor da Shonen Jump, um grande autor da Shonen Jump, tem seu mangá cancelado. Caramba! Realmente é uma situação bem triste. Talvez se o Kishimoto tivesse ido para uma revista menos popular que a super disputada Shonen Jump, seu projeto teria ido para frente. Samurai 8 seria uma longa jornada, mas infelizmente acabou repentinamente. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, e tchau. Gostei aí do vídeo do cara, bem explicado, resumido, rápido, vídeos assim curtos também são bem legais, e o cara soube aqui, um bom estar muito bem aqui as imagens, muito bom, cara, eu não sabia do Kishimoto, que ele tinha um irmão gêmeo, essa daí é uma informação nova para mim, até porque eu também não acompanho muito a parada de mangá, e também dos autores de animes, eu sei que eles não fazem só mangá, tem uns animes também, mas eu não sabia assim, dessas curiosidades dos autores, então foi interessante também. Agora caraca, imagina o cara fazer um negócio, deixa eu cair o negócio aqui, o negócio fazer um mangá, pensando que vai fazer aquele sucesso estrondoso, como foi o Naruto, e aí cair por terra, mano, é broxante, e a moto me ajudou nesse momento, muito obrigado, é triste, é triste, o cara que de repente, ele tinha aquele nome de peso, imagina, você chega, você tem uma empresa braba pra caraca, você tem lá o seu nome não, porque o Alexandre Fernandes, que é o meu nome no caso, Alexandre Fernandes, ele levantou esse império, que não sei o que, e pá, beleza, aí pô, mais de não sei quantos trilhões o patrimônio, o maluco é brabo, aí vem, quer saber, agora eu vou abrir, uma maquininha de sorvete na rua, e vai dar certo também, vou vender pra caraca, aí todo mundo lembra, pô, mas esse cara aí também é o mesmo, que virou o Bocu no Pico, então não vou comprar não, aí o nome vai pra vala, é basicamente isso, gente, eu vou deixar o link desse cara aí na descrição, gostei do canal dele, bem explicado o vídeo dele, e vou fazer o seguinte, e bora lá gente, vamos deixar aqui o like, para o vídeo do cara, ele tá com 66.200 inscritos, beleza, agora tá com mais um aí, que sou eu, tá, gostei aí do teu vídeo, tá de parabéns, Aizen, Aizen, é isso mesmo né, tá certo, e eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham contido o vídeo, se vocês quiserem mais vídeos desse canal, do Aizen, deixa nos comentários, aquele que tiver mais like, ups, comentários, ou pessoas pedindo para um caramba, algum vídeo específico desse canal, ou de outros, é o que eu estarei pegando pra assistir com vocês, beleza, quero deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que tem apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos para vocês todos os dias, assim de segunda a sexta-feira, é claro, só lembrando tá, de um a dois vídeos por dia, de repente talvez três, vai que né, que eu tenha tempo, aí eu trago três também vídeos por dia, mas, eu não prometo, pelo menos um vai ter, tá, e é claro, também deixar o meu agradecimento a vocês que são inscritos no canal, que também me deixam o seu like, compartilhamentos e comentários, e assim também acabam me apoiando da mesma forma, muito obrigado, e os doidos da Twitch, que estão me ajudando agora, para um garalho aí também me assistindo, essa live chata para um dedéu, muito obrigado, por estar me acompanhando aqui ao vivo e a cores, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, e aí, Alexandre Mária, aaaaaaah aaaaaaah